A justiça é representada por uma mulher. A república moderna na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico e é exatamente sob a ege de uma constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa constituição. E, mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. O ano passado, presidente, nós conseguimos, um grupo de historiadores como a Heloísa Starr e eu, desde 1999, conseguimos colocar no panteão dos Inconfidentes Mineiros a única mulher, Hipólita Jacinta, que tinha participado ativamente. As reuniões da chamada conjuração em sua residência, ela que teve a notícia da prisão do Tiradentes, ela que promoveu, no primeiro momento, que ele não fosse preso até depois ser capturado. Ela não era mencionada, mas tinha tido todos os seus bens confiscados, não conseguiu readquirir parte deles, não foi mencionada na devassa e não era sequer lembrada. Em 1999, o então governador Itamar Franco fez a homenagem, entregou a medalha Tiradentes em homenagem póstuma à dona Hipólita. E somente o ano passado, 2023, nós, um grupo de pessoas, conseguimos levar ao panteão dos Inconfidentes que ela também estivesse presente e era a única mulher presente. Lembremos que a chamada conjuração foi em 1789. Tudo isso para dizer que, a despeito de tudo isso, e é por isso que eu disse que prefiro falar da promoção da paz e de alegrias, a marca que fica, especialmente para nós mineiras, mas não só mineiras, mulheres do mundo inteiro, é a marca de Maria Maria, da música de Milton Nascimento e de Fernando Brant. E o Fernando Brant conheceu a Maria sobre quem ele fez a música, a letra da música, que é do Milton, que diz que a gente mantém a estranha mania de ter fé na vida. Temos mesmo, porque viver uma labuta diária, a gente não se entrega, mas a democracia, e é esse o tema deste encontro e dessa reflexão, presidente, de igualdade de mulheres e homens, o viver democrático que impõe a dignidade igual de mulheres e homens, é mesmo um modelo de quem não pode se entregar, que são todos os viventes do nosso tempo e continuamos a ter que ter a gana e a graça de viver com o outro. Eu quero chegar aos 100 anos, 104, na verdade, que eu planejo, não sei se está tudo certo, podendo repetir com Cora Coralina. Vou conceder uma cautelar para você. Não, vou ficar satisfeita. Mas eu quero chegar aos 100 anos, como Cora Coralina dizia no final da sua vida, que escrevia um livro, e ela dizia, Isso aqui foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. As pedras fazem parte. Eu quero continuar acreditando que nós somos capazes de superar e tirá-las do caminho para não ferir os pés, mas continuar seguindo. Não há como desconhecer as tantas e quantas pedras, e às vezes elas são literais, como nesses tempos de cancelamento, que é uma nova forma de apedrejamento contra as desiguais. Mas eu disse à vossa excelência, há um tempo atrás, que eu tenho um sonho concreto, que eu espero realizar ainda esse semestre, a vossa excelência me autorizou, de a campanha da justiça pela paz em casa, que eu iniciei e depois institucionalizei no Conselho Nacional de Justiça, que três vezes por ano faz com que todos os juízes brasileiros se reúnam e julguem os casos que têm como prioridade violência doméstica. Outro sonho que eu tenho é de ainda ver em vida que nós somos capazes de provar que não somos parecidas aos humanos, somos iguais na dignidade, para ter sossego e, como diria Guimarães, nós umas horinhas de descuido para muitas alegrias. Eu homenageio a mulher brasileira, em nome deste Supremo Tribunal Federal, que tem esta graça de seguir o caminho da promoção da paz e dos cuidados com os que têm fome de pães e paz, que mantém os seus cantos e encantos da vida, apesar dos pesares e das catimbas, que são muitas. Homenageio aquelas que compõem a comunidade jurídica, advogadas, promotoras, procuradoras, especialmente as juízas brasileiras, que muitas vezes são magistradas, que são, por serem mães, incapazes ou que não podem se dar a uma promoção porque precisam de cuidar e não podem se deslocar de comarcas ou de sessões para outras, exatamente para dar atenção aos filhos, diferentes dos homens, e que meu abraço chegue a cada uma delas, em homenagem às servidoras, e vou fazer isso na pessoa da doutora Carmen, mas a todas as servidoras do Poder Judiciário Brasileiro, do Poder Judiciário Eleitoral, que no período eleitoral varam madrugadas e deixam suas famílias para o bem do Brasil, para algo que é necessário, mas eu vou terminar, presidente, fazendo uma homenagem especial, as mães brasileiras, que tiram de si para dar a cada filho, acho que não são só as mães brasileiras, todas as mães são assim, mas as mães e as filhas, as mães que nos fazem seguir, sabendo que dificuldades são para serem superadas, não para desistir, que seguem junto com a gente, e as filhas para as quais nós sonhamos com um mundo de igualdade e dignidade para todas. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Eu queria desde logo me inscrever para fazer a saudação do seu aniversário de 104 anos. Vai me dar muita alegria poder testemunhar esse momento. Por favor, espero que o ministro Dilma Decano não vá muito além dos 110 para a gente continuar na festa. Pelo menos foi o que a Guiomar me garantiu, que nos 110 haverá festa. Muito bem.